Oh, sim! Macarrão para almoço é ótimo! Incrível! Concordo com você! Oh, olá, Betty! Acho que nós duas estávamos com fome. O que você está olhando pra mim? É meu macarrão! Não devolve! Oh, não! O que vai acontecer agora? Uma chuva de macarrão! Foi legal! Então, bem-vindo no Múltiplo! Oh, sim! Um macarrão... Coriado... Não é nunca demais! Vamos pegar as cartões e vamos verificar qual a velocidade! Uau, eu sou rápida! Tô feliz! Não quero ser caracol! Velocidade média tá ótima! Então, vou começar! Como é apetitoso! Gostoso demais! Olha só! Aprendi a comer com palitos! Tá na hora! Betty, acho que... Você tem bigode! É verdade! É verdade! Mas esse bigode é mais gostoso! E é uma sua vez! Bom... Eu preciso fazer isso rápido demais! Vou fazer... Um bolinho! Agora fica mais rápido! Bolinho da Emma! Letícia, o que você tá olhando? Eu quase terminei! E cadê seu macarrão? Você não comeu nada! Não sei! Alguém me enganou! Ninguém te enganou! Você come lento! Então você tem macarrão mais longo! Você vai comer por muito tempo! Bom, agora nós vamos ver... A Betty por longo tempo! Isso é verdade! Quanto vai ter fim? Tenho certeza que tô chegando no fim! Na verdade é gostoso! Ai, que cheiro horrível! Oh, banana! Eca, não! Isso é um lixo! Horrível! Vou vomitar! Tá na hora de comer melancia suculenta! Vamos? Médio! Ótimo! E eu vou devagar de novo! Tá na hora que não queria comer rápido! Eu não sabia que cortar melancia é tão difícil, mas eu... Consegui! Tá na hora de provar! Bravo! Parabéns! Oh, sim! Realmente é muito gostoso! Tão doce! Meninas! E o que que você está esperando? Verdade! Aqui! Eu abri mais rápido! E pra comer mais devagar... Eu vou comer com... Colher! Acho que vai ser mais gostoso! Oh, sim! Que incrível! E eu quero uma faca! Tá na hora! Eu consegui... Comer mais rápido possível! Não comer mais! Toma! Pra isso... Eu preciso... Eu preciso... Um... Shaker! Quase pronto! Uma ideia bem estranha... Eu não duvido! E para uma melancia grande... Eu preciso... Um copo grande! Ai, que pesado! Bom... Pronto! Agora eu tenho um monte de suco de melancia! Meninas! Eu disse... Que uma ideia por um milhão... É muito gostoso! Sim! E também é muito sujo! Adoro sorvete de chocolate! Meninas! Vamos ver os cartões! Quero provar o mais rápido possível! Droga! Eu preciso engolir a sorvete! Eu tenho velocidade... Média! E eu sou... Devagar! Bom, eu vou ser a primeira! Olha só! Como é apetitoso! Tem tantas nozes e chocolates! Incrível! Betty, chega de olhar! Come seu sorvete! Também acho! Bom... Eu vou fazer um coquetel! E se vai ficar muito liso... Eu vou lamber do prato! Eu vou cortar o pacote... E vou colocar no pratinho! Acho que tá muito apetitoso! Bom, nem sei! Acho que não parece tão legal! Tudo bem! Mas mesmo assim é gostoso! Seu nariz também quer comer! O que que você fez? Aliás... É gostoso! Bom, meninas! Agora é minha vez! De comer sorvete... Acho que esse eu vou comer mais rápido! Não vou congelar! Vamos lá! Oh, não! Como é ferido! Emma... O que há com você? Betty, olha! Algo aconteceu! Estranho! Nunca vi nada igual! Ups! Ela caiu! Espero que vai dar tudo certo! Eu também! Meninas, dessa vez tem uns bolos incríveis! Olha! Como é lindo! Tô muito feliz! Vamos ver? Uau! Eu vou comer rápido! Eu também tô feliz! Eu vou comer devagar! E eu sou... Uma medida correta! Meninas, eu vou ser a primeira! Eu não tenho pressa, então vou comer devagar! Claro! Com garfo e faca! Incrível! Tão bonito esse bolo! E o sabor... Incrível! Bom... Mal posso esperar! Quero comer o mais rápido possível esse bolo! Pra que precisa talheres? Eu tenho boca! Oh, sim! Incrível demais! Isso foi rápido e gostoso! Bella, sobrou você! Sim! E eu também terminei... Meu bolo... Bom... Bella, agora sua vez! E eu... Quero comer... Cada balinha e sentir sabor! Hum... Como é gostoso! Escuta, Betty! Vamos também sentir o sabor... Do bolo também! Ela não tem pressa! O quê? Cadê meu bolo? Betty, é você? Emma! Como se atreva! Eu nem tenho nada pra comer agora! Sobrou as migalhas! Vocês... Vocês são... Chatas demais! Inscreva-se no Multidoo para não perder... Esses desafios tão engraçados! Conosco é sempre divertido! Fique aí! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!